Um dos temas de vídeo que eu mais gosto de trazer aqui no canal é o recriando games. Eu gosto tanto que eu tô recriando três jogos diferentes ao mesmo tempo. E dentre todos os games que eu sempre quis recriar, existia um gênero em específico que me chamava a atenção. Um gênero que muitos amam, muitos odeiam e que eu particularmente tenho arrepios. É claro que eu tô falando dos jogos de terror. Existem infinitos deles. Uns eu joguei, outros eu pretendo, uns eu não quero. E eu sempre me perguntei, como seria trabalhar em um jogo nesse estilo? O quão difícil seria? Será que eu conseguiria? Bom, hoje é o dia de descobrir. E que melhor maneira de se fazer isso, se não recriando Pop Play Time? Pop Play Time é um jogo de terror indie, cujo objetivo do jogador é escapar de uma fábrica de brinquedos abandonada. Digo escapar, pois existe um coleguinha de pelúcia que faz companhia ao jogador. E digamos que esse amiguinho... não é tão amigável assim. O player, logo no início, já recebe um item. Uma espécie de mãozinha que, ao ser ativada, segura itens, conduz a eletricidade, dentre outras coisas necessárias pra terminar os puzzles da fábrica e deixar esse bichinho aqui pra trás. Desculpa, é só pra exemplificar. Como todo vídeo sobre criação de games, chegou a hora de falar das Engines. Que são, resumidamente, programas que auxiliam e simplificam a criação de um jogo. Recentemente, eu ando utilizando muita Unity, que é bem legalzinha até. Ela é fácil, rápida e lhe permite usar códigos nos seus projetos. Mas como você pode ver, os gráficos desse jogo aqui não dá pra Unity não. Então, eu pesquisei por horas até descobrir qual a Engine usada no Pop Play Time. E descobri que é a Unreal. A Unreal é um dos motores gráficos mais aclamados ao que parece. Muitos jogos bons foram criados aqui. Inclusive, o tão famoso Fortnite. E assim como ele, a Unreal também é da Epic Games. E pra usar, é muito simples. Você só precisa criar uma conta na Epic Games, baixar e começar a sua incrível jornada. Ah, é sério que não tem códigos? Eu acho que você já percebeu que esse bichinho azul aqui é o grande problema do Pop Play Time. Um pelúcia gigante que cria vida e simplesmente caça o jogador pela fábrica. A primeira coisa que eu pensei foi em modelar esse carinha aqui. Mas como você sabe ou não, eu sou apenas um programador. Não tenho habilidades artísticas. E aprender modelagem 3D em si demoraria meses. Então, pra poupar tempo, procurei um modelo semelhante ao Hug na internet. Importei na Unreal, texturizei e olha só que fofinho. O próximo passo aqui seria criar as animações do Hug. E como eu estava aprendendo a usar a Unreal e já estava atrasado pra postar vídeo, o meu amigo Fox gentilmente se ofereceu de graça pra fazer algumas animações simples do boneco enquanto eu programava o game. A principal mecânica do Pop Play Time é o Grab Pack. Esse item permite o jogador pegar outros itens específicos, abrir algumas portas, conduzir eletricidade. E a funcionalidade é muito simples. Ao ser ativado, o Grab Pack é lançado em direção ao objeto e se ele for interagível, pode ser puxado de volta. Como eu disse, é simples. Porém, foi um pouquinho difícil de se fazer isso na Unreal. Isso porque a Engine utiliza de um sistema de nodes pra programar o jogo. E eu nunca havia programado nada em nodes. Então, se eu fizer algo estúpido aqui, já sabem. Pra fazer o Grab Pack, eu programei uma esfera pra ser criada e lançada assim que o botão esquerdo do mouse fosse pressionado. O jogo computa o objeto onde a esfera encostou e para a movimentação dela. Aquele cabinho que sai junto também foi a mesma coisa. Criei um componente do tipo Cable e defini como o filho da esfera. Assim, sempre que eu acionava a esfera, o cabo acompanhava como se estivesse grudado nela. Feito isso, eu procurei por um model de mão na internet. Baixei e modifiquei até que ficasse minimamente parecido com a mãozinha do jogo. Ah, para vai. Até que ficou elegante. Depois de posicionar a mão junto com a câmera, eu voltei aos nodes e criei um evento para que assim que encostasse em um objeto, a mão se tornasse parte dele. E também um outro para puxar a mão junto do objeto assim que pressionar do botão esquerdo do mouse novamente. Dessa forma, eu poderia trazer objetos interagíveis quase que igual ao jogo. É, tá um pouco lento. Eu sei. Mas eu arrumo isso depois. A Reel já traz com ela um sistema básico de movimentação automática. O que significa que você pode criar um monstro e fazer ele te seguir assim que você entra na área visível dele. E foi exatamente isso que eu usei para criar o Hug. Depois de importar a primeira animação que o Fox fez de graça, eu instanciei o nosso amigão, apliquei uma movimentação simples nele e defini para que assim que ele andasse a animação Run fosse ativada. Olha só ele tomando vida. Ok, tá meio estranho sim, mas é porque eu não tinha todas as animações. Então, como eu não poderia fazer muita coisa, resolvi montar o cenário e depois voltar a programar o Hug. Nesse ponto, eu sabia que recriar a fábrica inteira do jogo seria impossível. Isso porque eu não sei modelar 3D e muito menos tenho os modelos usados no jogo. Para resolver isso, eu decidi criar o meu próprio Pop Playtime. Um diferente do meu jeito. Comecei criando o chão 200x200 e texturizando como se fosse feito de blocos de concreto. Eu sei que tá colorido, mas já já muda. Procurei por fábricas no próprio site da Unreal. Encontrei um template grátis. Baixei e comecei a montar um cenário simples. Coloquei o teto, as paredes, iluminação, escadas, plataformas pra todo lado. Texturizei tudo bonitinho e voltei a mexer no Hug. Criei uma área de movimento que indica onde ele pode ou não andar. E comecei a criar o coração do game. No Pop Playtime, o jogador deve prosseguir em vários quebra-cabeças pela fábrica. Mas como eu não tinha muito tempo sobrando, resolvi criar apenas um puzzle. Funciona assim. O objetivo do player aqui seria chegar ao elevador enferrujado no final do galpão. Porém, como ele está localizado em um lugar alto, o jogador é obrigado a passar por todas as plataformas do galpão até chegar nele. Essas plataformas são bem altas e não podem ser acessadas livremente. E pra fazer isso funcionar, eu precisava criar objetos para o jogador mover com o Grab Pack. Então, pra resolver esse problema, eu criei esses blocos gigantes aqui, incandescentes. E é aí que entra a principal mecânica do jogo. O Grab Pack que eu criei possui três cores. Azul, que é padrão, verde e vermelho. Cada cor só pode reagir a cubos da mesma cor. Estes cubos, como eu disse, são essenciais para finalizar o game. E devem ser posicionados no lugar certo para que o jogador consiga chegar ao elevador. Toda vez que um player pega um cubo da mesma cor que a mão, ela muda para uma cor randômica. Que, de certa forma, obriga o jogador a andar pelo mapa todo à procura de novos cubos correspondentes. Depois de posicionar todos os cubos e chegar ao elevador, o jogo acaba. Ah, mas onde entra esse bichão de pelúcia aí? Então, ele basicamente vai ficar andando pelo galpão, caçando o player. E assim que o jogador entra no seu campo de visão, ele sai correndo atrás dele em uma velocidade que aumenta gradativamente. Se o jogador não conseguir subir na plataforma a tempo, isso acontece. Estou recriando um jogo de terror. Me desculpa. Com as mecânicas principais prontas, eu parti para a etapa final do projeto. Nessa etapa, deixa tudo muito mais interessante. Usando a ferramenta de post-processing da Unreal, eu ajustei as cores, brilho e o ruído, a fim de deixar tudo mais imersivo. Adicionei também efeitos sonoros na movimentação do personagem, na utilização do grab pack e na interação com os blocos. Também adicionei um som de ambiente bem tenso e programei uma sirene para ser tocada sempre que o hug corresse atrás do player. Tudo isso junto com alguns testes finais. Eu exportei o game para Windows e estava pronto a minha versão de Pop Playtime. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL